...over it. This is starting to sound like the Young Dutch again. What do you mean, Young Dutch? I'm as strong as I have ever been. Hey, you know what? Why don't I race you back? Okay, you're on. That's the spirit. Okay, on my word. Set, go! No final da missão, American Distillation, você se envolve em uma corrida com Dutch. Em um determinado momento, um carrinho de mão bastante peculiar passa por você. Acho que isso não é bem um segredo, mas sim um detalhe bem legal que a Rockstar adicionou à missão, não é? Não, 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 não. Não, 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 não